Fala rapaziada, B-Boy Alemão aqui da Powertoons Brasil e hoje estou de volta com o quadro Breakdance para quem está de chupeta. Hoje eu vou estar ensinando para vocês o giro de telinha. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos, então curte aí já que já ajuda para caramba, curte aí. Tá apoiando o meu trabalho? Curte aí. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos que estão aprendendo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Compartilhe aí, tá? Não sei o que está acontecendo. Quanto mais eu posso, mais as views do meu canal abaixa. Estou com mais de 70 mil inscritos e 800 pessoas viam vídeos 3 semanas atrás. O que é isso? Está morrendo. Ajuda aí pessoal, senão vai morrer, pô. Então vamos lá pessoal, o giro de telinha. O giro de telinha é o vovô do giro do Tchê. Você vai precisar de uma telinha. Vou pegar aqui a telinha, tá? E para aprender o giro de telinha, você tem que ter aquela base do Freeze lá, ó. Lembra? A base do Freeze aqui, ó. Para prender ela. Tá bom? Se você não sabe isso, é melhor você ir assistir esse vídeo aqui, ó. Mesmo se você sabe, mas não está tão forte. Assiste esse vídeo que vai te ensinar a fazer todo o fortalecimento necessário para não se zoar. Tá bom? Então vamos lá pessoal. Vai assim, ó. Você vai e faz aquela base aqui, né? Ó. Perna com esse cotovelo bombido. Essa mão aqui. Dobre os dois braços. Estica a perna aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai relaxar a perna assim, deixar o joelho no chão. Aí você põe essa mão aqui, como se fosse pegar uma alavanca, e puxa. Então você puxa e gira o corpo assim. Puxa. Tá vendo que minhas pernas arrastou daqui para lá? Então, ó. Você puxa, quando você puxa, você vira aqui. E o seu braço aqui, o antebraço, fica preso com os dedos abertos aqui, ó. Então vamos lá, ó. Esse joelho aqui pega e arrasta, 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 arrasta. Ó. Se você fez isso aí, ó. Seu pulso já vai estar morrendo. Aí você relaxa. Dá uns três minutos de descanso para o seu antebraço melhorar. Bom, aí você faz uma volta todo dia, até fortalecer. Quando uma volta ficou um pouquinho melhor, você começa a tirar o joelho do chão e deixa arrastar só o pé. Vamos lá. Ó. Tá vendo o joelho no chão? Agora tira o joelho e só o pé, ó. Joelho, põe o dedo do pé e vai. Só deixa arrastar só o pé, ó. Puxa. 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 Aí, mais uma vez. Né? Descansa, treme. Descansa, treme. Pelo menos duas semanas. O pulso vai doer pra caramba. Então tenta treinar os dois lados para poder descansar. E eu esqueci de falar, você pode fazer no horário, né? Ou anti-horário. Igual o relógio da capoeira. Mas eu sugiro você fazer no sentido horário do relógio que é mais fácil, porque você tá vendo onde você tá indo. Vamos lá, pessoal. Se você fez tudo isso que eu pedi, acho que você vai estar mais que preparado para tentar girar com as pernas no alto. O que você faz? Você tira as duas pernas do alto, tá? E coloca pra frente um pouquinho assim. Deixa o braço bem duro e vai dando o famoso as taps, né? Tap, tap. Como fala em português? Remada. Você começa a remar. Rema. Rema devagarzinho com a mão, né? Pelo menos cinco voltas. Vamos lá. Então você tá aqui, né? Pelo menos girou assim. Girou assim. Agora põe pra frente, dobra as duas pernas. Aí começa a girar. Puxa. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quanto mais você girar assim, você vai começar a sentir mais estabilidade, tá? E quando você começar a pegar embalo, não se empolgue e tire a mão, tá? Tá? Você deixa passar pelo menos uns três, quatro até pra você tirar a mão. Quando você tirar, não tira com tudo assim, senão vai desestabilizar e você cai. Então o que você faz? Você tira essa mão devagarzinho. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, pessoal. Esse foi o meu tutorial de como fazer o giro de telinha, tá? Algumas pessoas chamavam de reloginho, mas tem vários nomes. Giro de telinha é o mais fácil, tá bom? O avô do giro do Tchê. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você tá ligado. Todo procedimento. Abraço pros manos, beijo pras minas e lembre-se que aqui é Power Move na veia. Ooooooh, canta, peraço do Tchê. Eu queria filmar Eu queria filmar O que é isso? Eu vou assistir, né? Nice! Nice! Reverso! Toca rápido, toca rápido Toca rápido, toca rápido Um grande abraço Dá um salve aí, Otão! Aqui em São Paulo, na guerra Fazendo movimento de mortal A gente aprendeu